Oi gente, bom dia! Olha só o que tem aqui na rua. Tô dando uma voltinha com o nozinho, ó, que ele tá aqui. Hoje é dia de lixo aqui na rua. E olha só o que tem aqui. Olha isso aqui, ó. Um sofá. Tá vendo? Tá até com a stick, que foi pago pra jogar fora. E tem esse aqui, ó, um sofá preto. Um do lado do outro, gente, ó, na mesma calçada. As duas pessoas resolveram jogar o sofá fora. Olha isso, ó. Esse aqui tá até, é, colocaram uma tinta. Aí tem um lá na frente, ó, dois jogos, tá vendo, ó, de couro. Ali, ó. Na mesma rua, são três sofás jogados fora, ó. Ó. Isso aqui, gente, é só você dar uma lavadinha, tá vendo? Esse bege aqui é bem bonitinho, né? Isso aqui ele tá sujo, tá vendo? Só que quem precisa é só dar uma lavada. Esse aqui eu acho que é um sofá L. Ó. Quem tá precisando, isso aqui não é lixo mais. É lixo só pro dono que jogou, né? Não serve mais pra ele. Mas às vezes serve pra outros. Bom dia, gente! Quer dizer, boa tarde, né? É que o dia tá aqui, ó, nublado. Tá parecendo de manhãzinha. Hoje o sol ainda não apareceu pra gente. Mas olha aí, tá vendo, gente? Aquele também eu acho que é um sofá L. Só que o bege eu acho que é menor que o preto. Oi, Marleide, Dalila, Raquel, Maria José, Sheila, Tatiana. Olha aí, gente, que luxo! Vocês levariam? Eu, se eu tivesse precisando de um sofá? Claro que sim. Eu gosto de cor clara, né? Então, aquele bege. Só que aquele bege tá um pouco sujinho. As almofadas estão ali, tá vendo? Ó, em cima dele. Só que dá pra lavar, né, gente? Dá pra dar uma lavada. E eu tô seguindo aqui com o nozinho, ó. Que a gente tá caminhando aqui na rua. Que é na rua de casa. Aí, os vizinhos jogaram. E lá na frente jogaram aquele lá de couro, tá vendo? Só que o de couro tá sem as almofadas. Eu passei por ele. Aí, eu falei, ué, só se alguém pegou as almofadas. Já colocou no carro e foi procurar um carro maior. Porque ninguém vai levar o sofá sem as almofadas, né? Aí, deveria tá num carro pequeno, sabe? E... Bora, Nonô! E... Levou o pequeno. Levou as almofadas, porque o carro era pequeno. Pra pegar um maior. Faz sentido, né? Isso aqui fica em... Em Everett. Deixa eu usar aqui que a coleira enganchou em mim. Sem vergonha. E fica passando do lado e do outro. Olha isso. Gente, aquele sofá bege é uma gracinha. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Hoje não tem muito lixo aqui. Pelo menos... Eu saí agora de casa, né? Tô caminhando aqui com o Snow. Pode ser que eu ainda encontre mais coisas. Mas a minha rua mesmo... Não jogaram muita coisa, não. Oi, Rayane. Tudo bem? Não sei se vocês responderam se levariam o sofá. Foi ali abatendo em mim. Será que ele ali, ó... É uma caixa? Será? Deixa eu ver se é. Vamos, Nonô. Acho que é uma caixa. Eu pensei que fosse algum móvel branco. De longe parecia. Mas não é. Olha aí, ó. É um ar-condicionado. Compraram um ar-condicionado novo. E jogaram a caixa. Lá na frente, ó. Tão arrumando as ruas. Oi, Marlene. Beijo pra você, querida. Olha, ali tem um carrinho, ó. Vamos, Nonô. Tá vendo o carrinho lá, ó? Jogaram fora. Também não sei se tá quebrado, gente. Às vezes tá quebrado, né? Vamos lá ver. Que bonitinho, gente. Olha. Parece que tá bom. Ah, quebrou o volante do carrinho, ó. Ó, a Margarete falou que pegaria o sofá. Olha, que legal. Parece que tá novo, ó. As rodas. Tá vendo, ó? Quebrou o volante, ó. Que da hora, hein? Bonitinho. Esses carrinhos aqui são caros no Brasil. Bem carinho. Não sei como é que tá agora, né? Mas no tempo que meus meninos eram pequenos. Oi, Justineide. Tudo bem, ó, gente? Aqui é um bombeiro. É bem perto de casa. Na esquina de casa. Por isso que vocês escutam muito barulho. Quando eu faço live. Quando eu gravo os vídeos. Agora esse barulho aqui de máquina é porque eles estão reformando a rua. Tá vendo, ó? Aqui tava bem feio. Foi onde eu pisei no meu tênis que melou de cimento. Sei lá o que era aquilo. Mais tarde eu vou fazer uma caminhadinha ali nesse barquinho. Agora eu só vim dar uma pautinha com o nozinho. Olha que lixo. Aqui deve morar muita gente, hein? Olha isso. Dessa casa aqui, ó. Cheio de balde de lixo. Aqui na minha cidade é difícil eles jogar o lixo mesmo. Tem lugar que é com muita frequência. Joga com facilidade. Porque aqui se paga, entendeu? Então todo mundo quando vai jogar... Pensa duas vezes, né? Imagina, aquela mulher pagou 15 dólares pra jogar cada sofá. Então já vai 30 dólares, né? Então você tem uma despesa até pra jogar no lixo. Olha, lá também estão ajeitando lá em cima. Tá vendo? Não pode ver nada, gente. Que ele quer parar pra mijar. Ah, esse no é mijão demais. Ele quer parar em todo canto. O ruim de sair com ele é isso. É que a gente demora. Tipo, eu vou caminhar ali com ele. Fazer minha caminhada. Eu nem ando direito. Porque ele para em tudo que é planta. Em tudo que é lugar. Aí eu vou dar só uma voltinha aqui com ele. Na rua mesmo. E mais tarde eu faço minha caminhada. Olha, aqui tem uma cafeteira dentro desse lixo. Deve ser que tá quebrada. Tá quebrada mesmo. Tá dentro. Não tá fora pra ninguém pegar. Pois é, aqui é um sonho. Os Estados Unidos é um sonho de muita gente, né? Tem muita gente que... Na verdade eu acho que é um dos países mais desejados, né? Pra o pessoal conhecer. Não só os brasileiros, mas... Em todos os lugares, né? Aqui a gente vê gente de todo lugar, gente. Não, hoje eu tô de folga não. Eu tô esperando aqui o Amazon me chamar. Pra fazer entrega. Agora eu vou... Vou adiantar umas coisas lá em casa. E... Fazer um almoço rapidinho. A gente tem uma café tarde. Né? Porque os meninos estão de férias. Aí... Acorda mais tarde. Mas quando os meninos voltam às aulas... Aí a vida... Volta ao normal mais cedo, né? Boa tarde, Neuza. Tudo bem? Você está... Ah, já respondi. Sim, gente. Esse lugar é lindo. O Bruno tá trabalhando. E foi pra pizzaria hoje. Uh, cansei, gente. Essa ladeira aqui me mata. Nossa, Deus. Cansa demais. Demais, demais. Você canseou, Nonô? Você tem que estar cansada. Porque eu cansei. Mas é isso, minha gente. Olha a ladeira. Olha isso. Nossa, cansei. Minha mãe que eu moro bem na metade. Menos da metade. Uma quarta... Quarta-feira abençoada pra vocês. Que Deus abençoe. Obrigada pela presença de vocês aqui. Por ter me feito companhia. E eu quis mostrar pra vocês aí o sofá jogado fora, na mesma calçada. Muita gente não acredita. Muita gente acha que é mentira. Mas a gente faz live, né? Pra comprovar o pessoal que acha que não é verdade. É verdade, gente. As pessoas descartam as coisas aqui com muita facilidade. Porque o poder de compra aqui é grande. As coisas são baratas. Aqui tem trabalho. Então, é uma cultura deles. E isso é normal, gente. É normal. Quem vem pros Estados Unidos vai ver. Quem já veio sabe como que é. Quem tá aqui sabe como que é. Compartilha a live, tá bom? Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe a cada um. Um cheiro! Tchau, gente!